Olá, sou Mainara, estudante de Biologia pela UFA e estagiária no laboratório de algas marinas. Meu trabalho consiste na identificação de macroalgas da família Personaliacea e hoje eu irei explicar como esse estudo revelou a diversidade do litoral baiano. Todo o material do estudo foi coletado no litoral baiano entre 2015 e 2018. Bom, inicialmente se caracterizam por serem crustantes, prostadas e possuírem organização doce ventral. Varia em grau de calcificação e no de parcial ou total, apresentam risóides união multicelulares e são configuradas em três partes distintas no seu talo. Parte basal é denominada hipotalo, que dará origem aos filamentos do peritalo na parte superior e abaixo dos hipotalo se localizam os risóides, ligados menos ou mais fortemente ao substrato. As extensões do peritalo darão origem às estruturas reprodutivas que estão de espécies na matéria. São elas os tetas esporângios, os carpos esporângios e os espermatângios. Eles apresentam um ciclo de vida aplodiponte, isomófipo e trifáce. Pouco se conhece do grupo. No Brasil, estudos reconhecem nove espécies pertencentes a quatro gêneros. Já na Bahia, até agora são três gêneros reconhecidos, incêndia, rama e crusta e péssionélia, com cinco espécies. Para a realização da análise morfológica das espécies, são necessárias técnicas de cortes. E nessa pesquisa, utilizamos a técnica de embocamento com resina e coloração com azul de tolidina. Na primeira etapa, o material é descansificado em ácido nítrico. Logo após, passa por uma série alcoólica, onde o material fica imerso em intervalos de 20 minutos, em álcool em porcentagens distintas. E é nesse processo que ocorre a desidratação da amostra. Na próxima etapa, o material é colocado em pendófis e pré-infiltrado. Nessa pré-infiltração, o material fica em descanso por 12 horas no refrigerador e resina reutilizada. Após as 12 horas, as amostras passam por um processo de infiltração, utilizando a resina pura, mas um aditivo de endurecimento. E a partir daí, são emblocadas, colocadas em moldes e identificadas e postas para secar. Pois secos e consequentemente solidificados, com o auxílio do micrótono, o material é cortado em lâminas de 10 micrótonos. E, posteriormente, corados, observados em microscópios fotografados para identificação e medição das estruturas. No projeto, também utilizo outra alternativa de corte, que é o em mão livre. A diferença entre os dois, além da espessura dos cortes, é que no micrótono, elas são mais direcionadas e precisas. Os resultados ainda estão conclusivos. No entanto, algumas amostras já estão separadas em morfotipos, a partir de estruturas específicas, como a presença de pit-connections secundárias, que são determinantes para a identificação de alguns gêneros, como incêndio e ramo-crustos. As pit-connections são as ligações laterais entre as salas. Outra característica estrutural também importante a ser observada é como se configura a anatomia dos filamentos. Essa é a primeira ocorrência do gênero polistrato no litoral brasileiro. E a nova ocorrência de incêndio. E o número de salas nos risóides também são determinantes. Aqui, são risóides multissoluários. E também é importante como carácter taxonômico as estruturas reprodutivas quando observáveis e conhecidas. Nova ocorrência da Pressionella no Brasil. Por agora, nós temos as primeiras ocorrências das espécies do gênero de Pressionella e Polistrato no litoral brasileiro, a Pressionella japônica, e as novas ocorrências do gênero ramo-crustos, que já foram adescritas no litoral baiano. Por fim, o projeto ainda está em andamento e muita coisa está sendo analisada, e muito provável o aparecimento de novos resultados que agregam e confirmam a biodiversidade do litoral baiano e seu imenso potencial a se explorar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.